Música E a vaca está cuidando do bezerro galera Olha lá no pé dela O umbigo Olha aí pessoal, o motor Mas fica bem feio Fala galera, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no canal Morando na roça Rasta a cadeira, chega para cá E fica junto com a gente nesse conteúdo Porque pessoal, já vou falar o que vai acontecer Nesse conteúdo A gente já tem vários dias Que a gente anda analisando algumas coisas Que vem acontecendo Aqui na roça, estou cansado porque eu vim meio correndo E a gente quando mora no sítio A gente Já é costume de antigo O vizinho sempre é o sal da panela Então pessoal, por que eu digo assim Que o vizinho sempre é o sal da panela? A gente tem que estar sempre Do lado Sendo parceiro Sendo amigo Dos nossos vizinhos Porque quando precisa de alguma coisa O nosso vizinho acorde A gente pode ajudar o nosso vizinho E assim por diante Isso aí a gente aprendeu Desde criança Então pessoal Nesse vídeo Eu vou mostrar para vocês uma coisa Que realmente Se realmente está acontecendo Eu tenho uma dúvida ainda Não tenho Minha dúvida é de 60% Olha lá Nossa chácara Lá em casa A casa, a represa ali Vários dias já vem acontecendo De estar morrendo muito Muito gado Por perto aqui Apesar que nós estamos No período do verão Olha aí Essa câmera pessoal Eu não estou gostando dela Está dando 60 60 megapixels Se eu não me engano Como é que fala Tem que estar meio clara Na minha mão Parece que minha mão está branca Então vamos lá E aí pessoal Vejam enquanto Os urubus Está descendo muito Ali nos pés de árvore E é só nesse passo aqui Que Do meu vizinho Da minha vizinha na verdade Que anda morrendo um gado Então Sempre é bom A gente estar dando uma olhada Quando Os urubus Está tudo reunido E aí já encontrou Várias vacas mortas Já Bizerro Boi E hoje não é diferente Hoje eu estava lá em casa Lá E aí pessoal Eu vi os urubus E aí em seguida Eu falei Eu vou lá dar uma olhada Ver o que está acontecendo E tem suspeita também Pessoal De Pessoas que andam roubando gado Ainda Pleno 2023 Está acontecendo isso ainda Então a gente suspeita A gente não pode acusar Jamais Tá pessoal Pode ser uma suspeita Que pode estar acontecendo Aqui Mas Talvez Pode não ser Quem sou eu Para estar falando isso Mas assim Eu vou dar uma olhada Agora Ver o que pode estar acontecendo E esses urubus Muitas das vezes Quando eles baixam aqui Alguma vaca morreu Alguma vaca Na verdade A gente nem vem olhar A gente suspeita Que pode ser a vaca Que morreu Então agora Eu vou lá dar uma olhada Lá E eu quero ver Quero junto com vocês Vocês vão junto comigo Para vocês verem também Beleza? Então pessoal Já vou fazer um pedido A vocês Quem for Quem não for inscrito No canal Se inscreva Deixa seu like E ativa o sininho As notificações Para estar recebendo Todos os conteúdos Aqui do canal Para estar recebendo Todos os conteúdos Não perder nenhum Beleza? E ativa o sininho As notificações Pessoal Apoiando esse canal Real Agropecuária Aqui na nossa cidade Tá? É um prazer Sempre estar falando Porque sempre nos ajuda Beleza? Então vamos lá Para o vídeo Ali pessoal Parece que o sorobu Está descendo ali Um do facão Aqui assim Mais ou menos Por ali é fora Eu vou descer lá Eu estava vindo aqui Agora estava vendo Esse pau aqui Estou caçando Uma madeira De sene Para fazer aquelas bolachas Para colocar Panela em cima Vocês já viram? Colocar aquelas panelas Em cima Fica bom Tipo assim Do jeito que está aqui Cortar Fazer as bolachas Cortar os gomos Assim o motor Eu nem sei como é Que está aqui por cima Não sei se estou Que está podre Mas depois dá Para dar uma olhada Qualquer coisa Dá para pedir para a dona A gente corta as bolachas Assim ó Para colocar a panela De carvão em cima E aí pessoal Vamos dar uma olhada Ali agora Suspeita é que tenha Alguma vaca morta Aqui pessoal A gente pegou fogo Que eu mostrei para vocês No vídeo Aí A gente Mostrou Queimou todo o açaí Do nosso amigo aí Infelizmente Perdeu todo o açaí Vamos ver E aí pessoal Pode ser que sim E pode ser que não Mas a suspeita é Que Tem a vaca morta ali Lembrando vocês Que está no período Do verão Olha aí ó Período do verão O passo está seco O gado está lá Do outro lado O gado é bem assustado Mas nós vamos Lhe dar uma olhada Não tem problema né Não tem atrapalho Pessoal Vou voltar aqui Só para mostrar para vocês A bolacha Da fazenda Esse pau Olha aqui O tronco de uma árvore Olha aqui Passar o motor Mas isso aqui está bem feio Esse aqui não dá não Olha aí Está alcado No lugar de esconder Bicha Cobra se esconde Mas isso aqui Parece que é um cerno Pessoal Parece que é um cerno Vamos lá Deixa eu bater Para essa alfoia abeia Olha o gado correndo Olha o gado correndo Olha o gado com medo Mas vamos lá olhar Ver o que é Pessoal Pode ser nada Mas também pode ser O que vocês acham? Eu achei Foi um pé de limão ali Carregado Limão rosa Muita gente fala Limão capoeira Outros falam limão rosa Tem vários nomes Que as pessoas dão Limão rosa Limão capoeira Olha aqui Como é que está carregado Você está doido Olha aqui Como é que está Doido Olha aí pessoal Olha o menino Limão rosa bonito Se a gente tiver seco já Eu nem sei Ixi Vai estar seco já Gente Vai estar seco Moço Pessoal Não esquece de deixar like Nesse vídeo Caiu meu facão Olha ali pessoal Como é que está lá na árvore Vai lá na árvore Como é que está Vamos ver agora Olha na outra árvore Vamos ver agora Como é que está Esse negócio Bora ver Bora ver Bora ver E o zurubu Está rodando Pessoal Pode ser que sim Pode ser que não Calma Não vou fazer nada Com vocês não Estou tentando ver Aqui Essa vaca Está com o peito Que está Ah galera É um bezerro Que morreu É um bezerro Que morreu Olha rapaz O judiação E a vaca Está cuidando do bezerro Galera Olha lá no pé dela Olha ali no pé dela Pessoal Olha lá no pé dela Olha lá no pé dela Galera Olha no pé dela Olha lá como está Tudo de ação Olha lá galera Vocês estão vendo Nesse pé aqui Olha Nesse pé aqui Olha lá Como está inchado No pé dela E o bezerrinho dela Moveu Olha lá Com certeza Eu acho que ela pariu E E aí Os urubus Vem e matou o bezerro E muitas das vezes Gente O que acontece Olha aqui o bezerro Aqui ó Vocês estão vendo o bezerro Olha o bezerro aqui no chão Que é o bezerro Que está caído aqui Morto Muitas das vezes O que pode estar acontecendo Pessoal Muitas das vezes O que aconteceu aí A vaca Pariu O bezerro E Quando o bezerro Para Ele nasce Com o umbigo Aquele cordão do umbigo E os urubus Como está Morrendo muito gado Por perto E os urubus Ficam todos reunidos Por perto Até mesmo Cuidando se a vaca pare Porque esses bichos É danado pessoal E aí O que pode estar acontecendo Na hora que a vaca pariu O bezerro Estava aqui Eles comeram o umbigo Do bezerro E acabou matando o bezerro E vaza sangue E aí Matou o bezerro Então olha lá Como está a vaca Com o peito O peito está cheio O peito está cheio De leite Se deixar ali É bom esgotar Por causa que se deixar ali Vai endurecer o peito dela E se o peito dela Me parece Parece que o peito dela Está machucado também pessoal Então infelizmente O bezerro morreu Os urubus Acabou matando o bezerro Eu aposto com vocês Que é o É O urubu Que matou esse bezerro Olha aí pessoal Olha lá Olha lá o pé dela Olha aí pessoal O bezerro Infelizmente pessoal Olha bem que está O pé daquela vaca pessoal Olha lá Olha lá gente Olha lá o pé dela Olha lá o pé dela Olha lá o pé dela Vamos ver Olha lá o pé dela Olha lá o pé dela Vocês estão vendo Olha aí Então pessoal Infelizmente É o que a gente Imaginou mais ou menos Eu pensava que seria Uma vaca Vou até lá avisar agora A dona do gado aqui Para ver se ela vai Buscar essa vaca Se ela for buscar Para esgotar o leite Daquela vaca lá Para não perder o peito Porque se não perde o peito O peito endurece E pode ser uma vaca Até boa de leite Olha lá Ela está até Ela está rodando pessoal Aqui em roda Próximo bezerro Porque ela sente ainda Que o bezerro Ela sente o cheiro Do bezerro ainda Então É muito triste Ver isso aqui Mas fazer o que? Coisas da vida Infelizmente eu acho Que a dona aqui Que é a dona Maria Nossa vizinha aqui Do fundo aqui Ela é quase sozinha O esposo dela Tem problemas nas vistas É cego né Não enxerga mais E ela tem quase 80 anos E ela não consegue Olhar o gado direito E ela acho Que vem duas vezes Por mês Aqui na fundiária E aí o gado fica aí Felizmente pessoal É isso aí pessoal Eu não queria mostrar Para vocês Mas É É coisa que acontece O gado Toda criação Se você descuidar Pode estar acontecendo isso aí Vaguinha É só com o gado Que acontece isso? Não pessoal Com o leitão Tudo Com o passarinho O gavião pega também Tá Então infelizmente Aconteceu aqui E o bezerrinho está ali Pessoal E é isso aí pessoal Acabei ele passando Tirando uns limão E Vamos se despedindo Do jeito mais certo Que a gente se despede Aqui no canal né Pessoal Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal Deixa seu like Se inscreva no nosso canal aí Que você caiu de paraquedas E aquele refrão né Chique na botina Chique na roça Com o nóis aqui do canal Mora na roça Tamo junto Misturado Garrado Guarda de pato E grudado Com a carrapata Beleza Pessoal Até o próximo vídeo Se Deus quiser E tem novidade no canal Tem muitas coisas boas No canal pessoal Vai acompanhando nós aí Que vocês vão ver Muita coisa boa Se Deus quiser E nossas pescarias Em breve agora Nós estamos fazendo Beleza Semana agora Vamos dar uma pescada bruta Pescareia de barranco A gente mostrar para vocês Beleza Um abraço Fica todos com Deus Que é a melhor companhia Fui Muita coisa boa